Oi pessoal, queria contar para vocês que as lives da Sinapse vão continuar. É todo fim de mês, sempre um convidado novo para debater assuntos interessantes. Nesse fim de mês agora, dia 28 de março, segunda-feira, nosso convidado é o doutor Paulo Ribola. Como é que eu vou falar do Paulo Ribola? Paulo Ribola é meu amigo, Paulo Ribola é meu colega de turma da Biociências. Ele é docente há muitos anos no departamento que agora se chama de Biostatística, Biologia Vegetal, Parasitologia e Zoologia. O Paulo tem uma relação muito grande com a Biotecnologia. Ele foi uma das pessoas que ajudou a montar o Instituto de Biotecnologia de Botucatu. O Paulo também foi consultor das duas empresas, Genotype e BPI, da Débora Colombo. Também tem outros sócios também. Eu vou falar da Débora Colombo também, que é minha amiga também, minha colega de pós-graduação. Mas, importante, eu quero agora passar a palavra ao Paulo para ele contar atualmente o que ele tem para falar sobre empreendedorismo. Com a palavra, Paulo Ribola. Não se esqueça, eu vou voltar aqui para lembrá-los dessa live que vai ser no dia 28 de março, às 10 da manhã. Olá, André, tudo bom? Bom, obrigado pela introdução. Vai ser um prazer participar da live da Synapse, falando um pouco não sobre minha vida acadêmica, mas um pouco sobre o pezinho que eu tenho no empreendedorismo. Vou falar um pouco sobre a BPI, a Genotype, mas focar um pouco mais num projeto novo chamado Be Safe, que é uma startup que a gente está começando lá no IBTEC, relacionada à produção de bioinseticidas. Então, será um prazer e nos vemos dia 28. Legal, né, gente? E eu estou super afim dessa live, né? Espero que vocês também assistam e aproveitem, porque realmente tem muita coisa aí, que o Paulo tem muita história para contar. Tá bom, gente? Então, é isso aí. Um grande abraço e fique ligado sempre no canal da Synapse.